Olá, tudo bem com você? Sou Carol Veiga. Seja bem-vindo ao nosso canal. Esse canal foi feito para você, aposentado ou pensionista do INSS, que precisa estar bem informado sobre tudo o que acontece em relação aos seus benefícios e as notícias do INSS. Estamos aqui para trazer sempre notícias atualizadas e gratuitas para você. E no vídeo de hoje, falaremos sobre... INSS faz alerta de golpe em ligações para aposentados. Fique atento! BPC. Veja como pedir o benefício de R$ 1.100 pelo aplicativo Meu INSS. E falaremos também sobre... Prova de vida do INSS. É obrigatória para todos? Há controvérsias. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Somente assim, você receberá informações gratuitas e atualizadas. Deixe também o seu joinha e faça seus comentários. Comente aqui embaixo de qual cidade e estado você está assistindo. Vamos lá? INSS faz alerta de golpe em ligações para aposentados. Fique atento! Aposentados e pensionistas do INSS estão recebendo ligações para fazer prova de vida online. Do outro lado da linha, um falsário que diz ser da Central de Atendimento 135 do órgão e cita todos os dados pessoais do segurado. Em seguida, envia uma mensagem por WhatsApp pedindo que o aposentado ou o pensionista envie a foto de um documento para finalizar o processo. O INSS faz o alerta. É golpe! Caso recebam esse tipo de ligação, desliguem o telefone e não forneçam nenhuma informação. O INSS não faz contato por telefone para procedimentos de prova de vida. Informa! O órgão estima que esse golpe começou a ser aplicado com a ampliação da prova de vida por biometria facial, com envio de selfie apenas pelo aplicativo Meu INSS. No entanto, algumas revisões que o INSS faz também têm sido usadas por golpistas, como o chamariz para obter dados pessoais de beneficiários. As abordagens dos golpistas podem ocorrer ainda por carta, e-mail, telefone ou mensagem de celular. Segundo o Instituto, em caso de tentativa de golpe, é preciso denunciar o fato pelo site https-barra-barra-falabr.cgu.gov.br ou pela central telefônica 135. Situações específicas. De acordo com o Instituto, somente em algumas situações é feito contato com o segurado. Normalmente, é para informar sobre procedimentos, andamento de requerimentos ou reagendamentos. E adverte! O segurado pode receber e-mail, SMS, carta ou ligação do INSS, sempre por meio dos canais oficiais de atendimento, meio INSS, central de atendimento 135 ou SMS identificado como 280-41. O Instituto explica que somente nos casos em que o segurado entra em contato são solicitados CPF e nome da mãe para confirmação da identidade. Caso tenha caído na lábia de falsários, orienta o INSS que é importante registrar um boletim de ocorrência na delegacia. Fonte extra. Vamos para o nosso segundo assunto do dia. BPC. Veja como pedir o benefício de R$ 1.100 pelo aplicativo Meu INSS. Primeiro, acesse meu.inss.gov.br ou o aplicativo Meu INSS e informe CPF e clique em Avançar. Depois, digite a senha de acesso e vá em Entrar. Agora, vá em Agendamento, Solicitações. À esquerda da tela, clique em Novo requerimento. Em seguida, clique em Pesquisar. Escreva Benefício assistencial ao idoso ou Benefício assistência à pessoa com deficiência. Agora, clique em Atualizar e depois em Avançar. Se tiver algum dado para ser corrigido, faça a atualização antes. Por fim, na página seguinte, haverá diversas informações. Leia atentamente e depois clique em Declaro que li e autorizo o uso dos dados e em Avançar. Depois, é só enviar os documentos, passo a passo, para enviar a documentação pelo aplicativo. Manter o cadastro atualizado facilita a concessão de benefícios. Quais os principais documentos? RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho, DUT, declaração de último dia trabalhado, guias e carnês do INSS para os contribuintes individuais, provas da atividade rural. Como enviar? Primeiro, os documentos devem ser digitalizados ou fotografados e cada um pode ter no máximo 5 MB. Para enviar, clique em Agendamentos, Solicitações. Depois, clique em Auxílio doença, Acerto pós-perícia e depois na lupa. Vá em Anexos. Clique em Novo e depois em Anexar. Escolha o arquivo a ser enviado. Lembre-se, é preciso fazer o mesmo procedimento para cada documento. Fonte Economia IG. Vamos para o nosso terceiro assunto do dia. Prova de vida do INSS é obrigatória para todos? Há controvérsias. Entenda. Beneficiários nascidos a partir de maio e que prestaram informações ao INSS em 2020 poderão realizar a prova de vida apenas em 2022. Após os cancelamentos dos calendários e fechamento de agências do INSS, beneficiários ficam em dúvida se deveriam ou não realizar a prova de vida. A atualização de documentos com a comprovação de vida do beneficiário é importante para a manutenção da aposentadoria. A resposta para essa dúvida é simples. Sim, todos os beneficiários do INSS devem prestar a prova de vida. O objetivo da medida é evitar fraudes no sistema de aposentadoria, como o recebimento dos valores por estelionatários após a morte de beneficiários. Mas para nascidos a partir de maio e que prestaram a prova de vida em 2020, mesmo sem ser obrigatório, deverá refazer a comprovação apenas em 2022. Isso porque o INSS precisou refazer um calendário para atualização, para a manutenção do benefício e quem realizou a comprovação em 2021 sem a obrigatoriedade ganharão folga de um ano. Entretanto, pensionistas que nasceram em julho e não realizaram a prova de vida em 2020 deverão ir a uma agência do INSS até agosto para não ter o benefício bloqueado. Caso isso aconteça, o beneficiário tem seis meses para solicitar o desbloqueio da aposentadoria. Veja como fazer a prova de vida pelo aplicativo Meu INSS. Confira o calendário. Vencimento da prova de vida janeiro e fevereiro de 2021, retomada da rotina novembro de 2021, vencimento da prova de vida março e abril de 2021, retomada da rotina dezembro de 2021, vencimento da prova de vida maio e junho de 2021, retomada da rotina janeiro de 2022, vencimento da prova de vida julho e agosto de 2021, retomada da rotina fevereiro de 2022, vencimento da prova de vida setembro e outubro de 2021, retomada da rotina março de 2022, vencimento da prova de vida novembro e dezembro de 2021, retomada da rotina abril de 2022, vencimento da prova de vida janeiro e fevereiro de 2022, Retomada da rotina Maio de 2022 Vencimento da prova de vida Março e abril de 2022 Retomada da rotina Junho de 2022 Vencimento da prova de vida Maio e junho de 2022 Retomada da rotina Julho de 2022 Vencimento da prova de vida Julho de 2022 Retomada da rotina Agosto de 2022 Fonte IG Economia E então, o que você achou deste conteúdo? Espero que você tenha gostado Para mais notícias como estas Não se esqueça de se inscrever em nosso canal E ativar o sininho das notificações Assim, você fica por dentro De todas as notícias que trouxermos Aqui no canal Obrigada e até logo!